E aí galerinha do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu tô ensinando vocês, eu vou botar baixo e estalando o jogo Happy Ron, pessoal. Eu sou atualizado aí, pessoal. Eu sou mais atualizado pra eu conseguir achar pra vocês. E o jogo é super foda, pessoal. Eu só vou gostar demais. E é isso, pessoal. O jogo tá pesando... Bora ver aqui... 90 megas, pessoal. Pra vocês terem baixando. Eu não vou deixar vir a torret, não. Vai ser se eu vou baixar aí, pessoal. Pelo navegador mesmo. E é isso. Vamos lá pro tutorial. Primeira coisa que eu vou fazer, vocês vão precisar só do programa WinRap, pessoal. E vocês vão extrair para... Vai ter que extrair para a Happy Ron, pessoal. Aí depois eu vou criar esta pasta. Vocês vão recortar ela, pessoal. Vou vir meu computador, o Windows C. Aqui o programa é Files 186, pessoal. E cola aqui sua pasta. Continua. Aí depois, pessoal, vocês vão abrir a pasta. Aí depois eu vou abrir esta segunda pasta. E aqui, pessoal, vocês vão ver aqui, ó. Programas necessários. Aí depois, pessoal, vocês vão instalar esses dois programas executados com o administrador. Esses dois V Redist aqui, pessoal. Instala primeiro o 64, depois o 86. Um por um. Aí depois você, pessoal, vai ter todos esses arquivos aqui. E o jogo também já vai vir em português, pessoal. Pra você jogar aí. É... Aqui o Alex já tá traduzido pra Brasília, pessoal. Não precisa mudar nada. Aqui vocês podem ver. Cadê? Aqui, ó. Linguem já tá brasileiro, né? Já, pessoal. O jogo em português aí pra vocês. E aqui, pessoal, você basta vir neste ícone. Botou o direito nele que envia para a área de trabalho, pessoal. Enviou. Agora você vê nele, pessoal. Com o botão direito. Propriedades. Ah, depois, pessoal, vocês vêm em geral aqui. Apaga o nome e atalho, pessoal. Deleta o nome e atalho. Quando você vê compatibilidade. Marque nesse campo, pessoal. Execute esse programa com o administrador. Aplique e dê ok. Agora, bora abrir o jogo aqui, pessoal. Vou demonstrar como é que abre o jogo. Aí, depois, pessoal, que abrir. Vai abrir essa abinha aqui do input aqui. Você pode configurar seu controle. E graphics, pessoal. Que vai botar a resolução da sua tela. Aqui, deixa eu ver a outra aba. É pra você botar a configuração gráfica, pessoal. E fantástica. É a função mais forte do jogo. E essa daqui é a função mais baixa. Vocês podem estar escolhendo qualquer uma. Porque o jogo não é tão pesado, não. Aqui, não sei pra que é. Acho que é pra selecionar outro monitor. Não sei. E aqui, pessoal. Nessa abinha aqui, ó. Se você deixar assim, o jogo vai ficar em modo janela. Mas se você deixar assim, vai ficar a tela cheia, pessoal. E aí, depois, você pode estar apertando em play, pessoal. Que o jogo vai estar abrindo aí, pessoal. Normalmente, ele é o seu PC. E é isso. Eu não vou abrir aqui, pessoal. Porque o curso de outro jogo vai funcionar aí, pessoal. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Valeu, pessoal. Até a próxima. Foi, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.